Outro dia eu tava aqui pensando sobre os nossos objetivos de vida, de comportamento, sabe? Quando você olha uma pessoa que te inspira e você fala Nossa, eu queria ser plena daquele jeito, eu queria ser calma daquele jeito Eu queria ser controlado, equilibrado daquele jeito Mas será que todo mundo é assim, minha gente? Quem você visualiza, quem você acompanha, em quem você se inspira Bom, tem uma bebezinha aqui, viu? Se vocês verem quatro mãozinhas, vocês já entendem tudo, né filha? E a gente tava falando sobre isso aqui, justamente agora eu falei Bora gravar um Domingo Zen falando sobre isso Porque eu acho que é até comigo, às vezes, os comentários que eu recebo Ai Ju, quando eu crescer eu quero ser que nem você, assim, sabe? Calma, tranquila, mas será? Será que dá pra ser assim o tempo todo? Então bora falar sobre isso, lembra de se inscrever aqui no canal De ativar as notificações que eu quero te ver mais vezes Ao longo da semana a gente tem vídeo sobre o dia a dia, sobre maternidade, sobre comportamento e por aí vai É sempre bom estar aqui com vocês E lá no Zen, eu acho que muitos de vocês que já estão Zen comigo no aplicativo Sabem que segunda-feira é dia de conteúdo novo Então essa semana que vai entrar vai ter conteúdo novo em inglês, em português, em espanhol Além das meditações guiadas, a gente tem também lá as trilhas, os mantras E tem cursos a caminho pra vocês também Vocês gostariam de fazer um curso sobre o que lá no Zen? Conta pra mim Algo relacionado a desenvolvimento pessoal, equilíbrio emocional, que é esse o nosso intuito Então conta pra mim que de repente a sua ideia pode virar um curso por lá E como de costume tem link aqui na descrição e nos comentários Pra quem ainda não baixou o Zen, pra quem ainda não conhece o aplicativo Você pode baixar, usar, explorar bastante todas as ferramentas lá durante um período de sete dias E quem sabe fazer parte da nossa família Zen Eu acredito que a nossa vida é muito baseada em ideais A gente tem um ideal de moradia, a gente tem um ideal de profissão A gente tem um ideal de lazer, um ideal de viagem E por aí vai E do mesmo jeito a gente tem um ideal pra nós mesmos Qual que é o seu ideal, pra quem você é daqui a um tempo Como que você quer se desenvolver Como que você quer melhorar de repente alguma coisa que te incomoda E assim a gente vai criando ideais Mas será que os ideais que você cria são realmente possíveis? Porque eu mesma um dia, quando eu via as pessoas que eu considerava plenas Eu falava, não, eu quero ser plena daquele jeito Eu quero ser, nossa, eu quero ser uma pessoa que lida bem com tudo Que reage bem a tudo Até que um dia eu parei pra pensar que não é bem assim Os nossos ideais, eles precisam ser possíveis Será mesmo que um ser humano repleto de emoções e de reações É pleno o tempo todo, é calmo o tempo todo, é equilibrado o tempo todo Até mesmo aquelas pessoas que a gente vê que são super espiritualizadas Que tem um estilo de vida super tranquilo Será mesmo que elas são daquele jeito o tempo todo? Então um dia eu parei pra pensar que Ok, eu não quero mais pra mim ser plena o tempo todo Ser calmo o tempo todo, ser equilibrada Eu quero sim essas coisas, mas na medida do possível Conforme a minha evolução E não é do dia pra noite Então muitas vezes quando eu recebo aqueles comentários Ju, eu quero ser assim que nem você Tão calmo Sim, eu sou uma pessoa calma Mas gente, eu não sou assim o tempo todo E eu duvido que as pessoas que às vezes a gente admira e segue Sejam assim o tempo todo A gente acaba compartilhando aquilo que é bom Aquilo que é positivo A gente compartilha os bons momentos Você acha que eu, aqui no auge da maternidade Nos dias que eu fico de cabelo em pé Que até eu choro, quando ela chora Você acha que eu vou compartilhar assim De repente um momento desse Ai que legal, vou compartilhar aqui a minha crise Não, é claro que nos meus vlogs de dia a dia Vocês veem muitas realidades do dia a dia Porque a minha ideia é justamente essa É quebrar um pouco daquele estigma De que é tudo lindo e é tudo bem o tempo todo Na vida real não é assim, gente Então eu também tenho as minhas crises Eu também tenho os meus desafios Os meus momentos Mas eu percebo que ao longo dessa caminhada Do desenvolvimento e do equilíbrio Eu fui lidando melhor Com aquilo que aparece à minha volta Seja aquilo que aparece dentro de mim Das emoções indesejadas Então sim, eu sinto insegurança Sim, eu sinto raiva Sim, eu sinto tristeza Eu tenho as minhas crises também Do mesmo jeito que você tem Só que eu acredito que o positivo nisso tudo É você aprender a lidar melhor Com as adversidades Que é a resiliência Que é um dos quadros que fica sempre aqui atrás Que é você, assim, lidar com flexibilidade Com os desafios à sua volta É lidar com paciência Acho que chegou alguma coisa Aqui ou chegou alguém Um dia eu achei que com a evolução Com o meu desenvolvimento E com todas as práticas que eu faço Pra me sentir melhor comigo Eu achava que eu não ia mais sentir medo Que eu não ia mais sentir raiva Mas gente Eu ainda sou um ser humano E você também é um ser humano Então dentro dos seus objetivos Dentro daquilo que você idealiza Eu acho que vale a pena a gente lembrar De que a gente não vai eliminar Certos sentimentos indesejados A gente não vai eliminar os problemas da vida A gente não vai eliminar os desafios Mas a gente pode sim Ir criando recursos E criando habilidades Pra que a gente possa lidar cada vez melhor Sofrer menos É possível sofrer menos Eu não vou dizer que você nunca mais vai sofrer Eu não vou dizer que você nunca mais vai bugar Num dia vai ter uma crise Saúde, filha Então eu não posso prometer isso pra você Porque eu não quero nem isso pra mim mais Mas eu quero sim Ter recursos Ter capacidades Ter formas de reagir melhor Aquilo que aparece Então aquela história de plena Pleníssima Não é mais o que eu desejo pra mim E talvez seja Uma oportunidade de você repensar Aquilo que você deseja pra você Desejar algo mais possível Da sua realidade hoje Então qual que é o próximo passo Que você tem que dar Eu sempre falo isso Como que você pode começar hoje Como que amanhã Você pode se sentir melhor Sabendo que você fez algum ajuste Alguma melhoria na sua vida E em você Melhor do que ontem Mais leve do que ontem Mais firme Mais equilibrado Mas assim Não é do 8 pro 80 É nem do 80 pro 8 Não é d'água pro vinho E não é do dia pra noite A gente vai melhorando E a gente vai ficando Cada vez mais pleno Cada vez mais equilibrado Cada vez mais leve E não precisa ser na totalidade não Porque talvez a totalidade não exista Mas só o fato de você ser mais um pouquinho Acho que isso já é um grande passo na sua vida E que você possa pensar sobre isso Me conta o que você sentiu com esse vídeo Qual insight que você teve Se te acendeu aí alguma luzinha Eu espero sempre poder ajudar vocês Com as coisas que eu sinto Que eu vivo Trazendo um pouco do meu dia a dia Como uma forma da gente refletir juntos Obrigada Obrigada, filha Tem uma serra elétrica lá fora Né? Pra avaliar E é isso, minha gente A gente vai ficando por aqui Vamos dar tchau juntas, filha Tchau Um beijo, família zen Eu te vejo no próximo domingo E ao longo da semana Com os outros vídeos pra vocês Tchau 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 Tchau